Música Quando eu vou matar o rei, que pode ir em trigo Eu vou passar no senão, eu vou passar no senão Eu vou passar no senão, eu vou passar no senão Eu vou passar no senão, eu vou passar no senão Eu vou passar no senão, eu vou passar no senão Eu vou passar no senão, eu vou passar no senão Eu vou passar no senão, eu vou passar no senão Pisa na cabeça do diabo, é milhão Pisa na cabeça do diabo 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 As pote de tricôs Pnam, Deus Se eu vou passar do céu Ó, gente, sempre acendo isso aí, ó Eu vou passar do céu Eu vou passar do céu Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar do céu Eu vou passar, eu vou passar do céu 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 Eu vou passar do céu